Oi meus amores, nossas modelagens PET para moldes PET por assinatura Netflix de moldes PET já está disponível lá na nossa moldes PET por assinatura, nossa plataforma, onde você vai encontrar várias modelagens sabemos que fazer modelagem PET não é algo tão fácil, às vezes falta inspiração, às vezes falta conhecimento modelar não é uma coisa tão fácil, então pensando nisso a gente criou a moldes PET por assinatura a nossa plataforma, onde você já entra e já encontra mais de 20 modelagens lá, no momento estamos com mais de 20 modelagens lá disponível para você e esse mês, mês de agosto, estamos com modelagens maravilhosas, lembrando que na moldes PET por assinatura mensal que você pode escolher uma das assinaturas, na assinatura mensal que é 39, deixa eu pegar aqui certinho o valor 39,99, assinatura mensal é 39,99, você já recebe as modelagens que estão lá, que foram postadas nos meses anteriores você entrando agora, você recebe lá 39,99 por mês, tá? E na assinatura semestral você vai receber só modelagens exclusivas também já estão com várias modelagens lá disponível, na assinatura semestral você recebe a modelagem exclusiva e mais a modelagem do plano mensal, que também fica disponível para você que é da assinatura semestral a assinatura semestral, Itá, está 185,95 reais cada seis meses você paga esse valor, tá bom? e também temos a nossa assinatura anual a nossa assinatura anual, ela é 311,88, 311,88 e você paga por ano então já tem modelagens lá, que já foram postadas nos meses anteriores todo mês na assinatura mensal você recebe uma modelagem todo mês na assinatura semestral você vai receber duas modelagens uma dela é exclusiva, só para essa assinatura e todo mês na assinatura anual você vai receber três modelagens duas delas são exclusivas para essa assinatura então vale muito a pena eu convido você a conhecer o nosso molde sped por assinatura o link está aqui, vou deixar o link aqui em algum lugar você clica no link e você vai direto para lá lá você escolhe a assinatura que mais combina com você é uma boa pedida para você que não quer perder tempo fazendo modelagem testando modelagem, perdendo matéria-prima, perdendo o teu tempo ali você já vai encontrar toda a modelagem testada e aprovada também temos as videoaulas de todas as modelagens todos os modelos com videoaulas e também temos o nosso grupo de whatsapp para você estar tirando todas as suas dúvidas então é ótimo, tenho certeza que você vai amar esse mês de agosto você vai receber na assinatura semestral você vai receber a modelagem dessa cama maravilhosa a nossa cama cachorro quente e na assinatura anual você vai receber essa capa de chuva também maravilhosa criada só para essas assinaturas então você tem mais de 20 modelagens lá disponível para você entrar, criar e fazer sucesso no mundo pet eu aguardo você beijos 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 beijos